Adolescentes atendidos pelo Teamar, o centro de acolhimento ao autista, tiveram uma tarde diferente. Ao invés das salas, eles participaram de atividades ao ar livre. Você vai ver agora como foi. Na entrada do prédio do Teamar, um ônibus levou jovens e familiares atendidos pelo Teamar a um destino diferente. A Praça Jorge Manuel da Silva, ou como é mais conhecida, a Praça Mirandinha. Pelo gramado, os profissionais do Teamar espalharam panos para que todos ficassem confortáveis, apesar que o foco do passeio é que ninguém ficasse parado, mas que interagissem através dos jogos e brincadeiras. Uns optaram pelo futebol, outros jogavam vôlei, atividades desenvolvidas com o intuito de auxiliar os jovens no desenvolvimento social, motor e emocional. As habilidades sociais é uma dificuldade para os autistas. Essa interação, a conversação, a troca. E dessa forma lúdica, ao ar livre, essa interação, os jogos, criam todo um ambiente para que haja essa troca, essa interação de forma espontânea, agradável, de uma forma que eles não se sintam obrigados, e vai trabalhando então um pouquinho sem ter esse foco. Eles acabam fazendo essa interação sem ter essa percepção de que eles estão sendo obrigados a interagir. Ana veio para o passeio acompanhando os dois filhos autistas, Lauana e Apolo. Para ela, o passeio foi incrível, pois ajudou os filhos a se sentirem mais confortáveis perto de outras pessoas. Estava sendo bem difícil isso, porque ela não queria socializar com as outras crianças. Geralmente, ela ficava mais no canto dela. E com o Teamar ajudando, com acompanhamento, ela está começando a desenvolver esse entrosamento com as outras pessoas. O passeio é uma idealização do grupo de habilidades sociais e emocionais do Teamar. Hoje é mais livre, sem regras, para estar mais à vontade, sem aquele na sala de atendimento individual. É mais para eles ficarem, brincar, ter contato com outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes, ter participação, interação social, que é o mais importante, é o que a gente mais luta nesse desenvolvimento deles. Esse é apenas um dos passeios. A ideia é que os próximos sigam a mesma dinâmica. Tem família que não tem esse costume, né? E aí a gente dá essa oportunidade para eles estarem aqui, se encontrando, brincando com os filhos deles. Mas tem pai que é muito participativo também, muito mesmo. Eles querem estar presentes, eles cobram, né? E aí E aí E aí